Como ter mais ouvintes para suas músicas nas plataformas de streaming? Spotify, Deezer, Amazon Music. Isso aqui é o assunto do vídeo de hoje. Bom, meu nome é Jacques Figueira, sou músico, produtor, e neste canal eu te ajudo a criar, divulgar, vender, produzir sua música de forma profissional para você conseguir viver exclusivamente da sua música, da sua arte. E hoje a gente vai falar sobre plataformas de streaming. É muito importante que você entenda uma coisa. Você vai colocar sua música nas plataformas de streaming? Isso aqui não garanta nada de ouvinte depois. E muitos músicos não sacam isso. Me falam, Jacques, mas minha música está lá. Sim, mas tua música está lá. É que nem quando eu te falo, para você viver de música, você saber tocar bem, você ter uma música boa, isso é o mínimo. Então tua música está lá? Agora você tem que levar as pessoas a ter essa música. Spotify, Amazon Music são lojas. Pensa se é uma loja. Mas você, você é a sua responsabilidade de trazer as pessoas a ter essa loja. Não é o próprio Spotify que vai fazer isso para você. Não é as plataformas de redes sociais que vão fazer isso magicamente. É sua responsabilidade. Você que tem que fazer isso. Então, primeira coisa, eu quero que você me coloque no comentário, Jacques, eu entendi essa coisa importantíssima. Você já assinou o canal? Isso é muito importante, tá? Eu vejo que muitas pessoas estão assistindo os vídeos e não assinaram o canal. Isso é muito ruim. Então, ajude o tio Jacques, assine o canal, deixe um like e deixe um comentário. Eu entendi essa coisa muito importante. Bom, e vamos lá. Primeira coisa, se você quer ter mais ouvintes no Spotify, Deezer, etc., você precisa aprender a fazer lançamentos. Precisa fazer lançamentos bem orquestrados, com planejamento, respeitando os prazos, mandar a música para a distribuidora na hora certa, você saber organizar seus dias doutorais, você saber organizar quando você vai soltar o clipe no YouTube, a gente já vai falar do clipe muito importante, como que você está organizando o seu Instagram, o seu Facebook, nada de colocar simplesmente a música e tchau. Falar, Jacques, a música está lá, mas ninguém está ouvindo. É, como eu te falei, simplesmente ter a música lá não garanto nenhum ouvinte. Certo? Você tem que fazer um lançamento. Especialmente hoje, com os algoritmos, né? Os algoritmos são essas plataformas digitais que estão decidindo o que a gente está escutando, o que a gente está vendo. O algoritmo, ele adora um lançamento. O algoritmo, ele adora quando tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Anota isso. O algoritmo adora quando tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Por isso que quando você vai fazer uma live no Instagram, por exemplo, você vai ver que o teu engajamento vai crescer, porque tu vai trazer mais pessoas ao mesmo tempo. Live no YouTube é o poder. Enfim, parece que quando tu vai agendar teus postes, você consegue fazer todos os dias, você aparece nas redes sociais, as pessoas começam a aparecer na mesma hora e você vai ter seu conteúdo que vai ter mais alcance. Então, super importante você fazer um lançamento. Não simplesmente, ah, joguei lá e tchau, fui para a praia esperar as pessoas ouvirem. Não, não dá, tá? O lançamento é um bom pré-lançamento. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Você está presente durante o lançamento e depois aproveitar o pós-lançamento para a tua música ter uma vida útil maior, tá? Cada vez mais. Isso eu confesso que eu não gosto tanto. Isso eu acho um saco. As músicas têm uma vida útil, né? Elas ficam cansadas assim rapidamente. Porque tem muitas músicas lançadas. Então, as pessoas não têm tanta atenção. Então, se você quer aumentar a vida útil, tu vai, por exemplo, fazer shows. Como a gente já falou várias vezes nesse canal. Tu vai fazer, enfim, colaborações, colapses com outros músicos. Tu vai postar teus conteúdos nas redes sociais para as pessoas irem escutar a tua música durante mais tempo. Tu vai usar anúncios também. É super importante, dentro do lançamento, ter uma verba para fazer anúncios nas redes sociais. Ainda tem pessoas que me falam, Jax, é legal fazer anúncios no YouTube? É legal fazer anúncios no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, sei lá? Claro que é legal. Você vai lá e leva mais pessoas para escutar a tua música. Então, isso é fantástico. Eu uso isso o tempo inteiro. Então, fazer um bom lançamento é super importante. Um. Dois. Você precisa entender. Vou até engolir a saliva. Você precisa entender das ferramentas das plataformas de streaming. Se você quer jogar o jogo do Spotify, não dá mais para você me dizer, Jax, eu não sei o que é um pitch, eu não sei com uma pre-save, eu não sei com uma playlist. Você tem que saber o que são essas coisas. Tem um montão de vídeos no meu canal. Você pode ir lá fuçar. Tu vai ver. Procura aí. Pre-save, pitch, etc. Tem tudo aí nesse canal para você procurar. Mas você precisa entender que Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Music são ferramentas. E da mesma forma que quando tu vai furar uma parede, tu precisa pegar a furadeira e entender como ela funciona. Da mesma forma, se tu quer ter sucesso nas suas músicas, nas plataformas de streaming, tu tem que olhar para essas plataformas e entender como elas funcionam. É básico. Outra coisa, diquinha básica, você tem que ter uma conta no Spotify, uma conta no Deezer, eventualmente uma conta na Amazon, nem que seja uma conta grátis. Mas vê como essas plataformas funcionam. Vê quais são as playlists do teu mercado. Vê os influenciadores. Enfim, você tem que se apropriar desse material. Não dá mais para você me falar, ah, eu não quero saber. Não, não dá, meu. Não dá, não está mais bonito, não está mais legal. Ponto 3, eu falei de divulgação, eu falei de pré-lançamento. Então, o pré-lançamento, eu acredito que é um negócio que vai fazer uma enorme diferença no lançamento da sua música. Você precisa falar com as pessoas o tempo inteiro. Quando me perguntam, Jax, quando começar um lançamento? Ele começa o mais sério possível. Na verdade, ele começa quando você está criando a música. Quando você está fazendo os primeiros acordes, as primeiras melodias, vai lá e mostra isso para o público. Porque as pessoas vão ficar esperando o teu lançamento. Em vez de você ficar escondido durante meses e pá, lançou, aparece. Provavelmente você aparece e não tem ninguém te esperando. Então, você tem que botar as pessoas por dentro o mais rápido possível. Outra coisa, você tem no pré-lançamento, cuidar de trazer mais pessoas. Muitas pessoas esperam o lançamento para começar a divulgação. Não, a divulgação já começa muito antes. Porque, por exemplo, a pre-save é a ferramenta que você vai usar no pré-lançamento quando você vai dizer para as pessoas, gente, meu disco vai ser lançado tal dia, clique no link de pre-save, clique no link para você já salvar a música dentro da plataforma e você receber ela em primeira mão. Muitos músicos reclamam que a pre-save deles não funcionou. Por quê? Porque eles não fizeram o pré-lançamento. Porque não cresceram o público antes. Quem vai fazer a tua pre-save são as pessoas mais engajadas. Não é alguém que acabou de descobrir e falar, ah, pô, que legal, vou fazer a pre-save. Não. E é um cara que te acompanha há semanas, dias, meses. E esse cara está lá e fala, meu, pô, estou gostando tanto desse artista que eu não posso perder o negócio. Eu tenho que escutar nas primeiras horas. E tem muitas pessoas que pensam assim. E é para essas pessoas que você precisa fazer a pre-save. Só que elas vão chegar se você faz uma divulgação que comece muito antes. E não simplesmente na hora que a tua música está no Spotify. Tá? Então, super importante você entender que pré-lançamento é primordial. E aí vai conteúdo o tempo inteiro. E aí vai live. E aí vai stories. Vai YouTube. Vai entrevistas. Vai... Enfim, um montão de coisas. E aí vai anúncios também. Anúncios primordial. E você começar um anúncio muito antes da maioria das pessoas. A maioria das pessoas começa um anúncio na hora que a música está no Spotify. Eu acho que você tem que começar muito antes. Então, eu vou te dar uma dica extra. Na verdade, ela não é extra. Ela é principal. Não existe lançamento sem clipe. Não existe lançamento sem videoclipe. Você precisa de um videoclipe. O que que para mim é um videoclipe? É um vídeo que você vai ilustrar a música que você está lançando. Aí muitas pessoas pensam, Pô, mas Jackson, o videoclipe custa muito caro. Então, duas respostas para isso. Primeira coisa. Não é para você pagar esse videoclipe. É para o seu público pagar esse videoclipe. Isso aqui é o jeito profissional. Como que a gente faz isso? Com patrocinador ou com financiamento coletivo. Financiamento coletivo é o jeito de você mobilizar seus seguidores para eles apoiar você financeiramente, para você não ter que tirar tudo do bolso. Alguém que tira tudo do bolso é alguém que tem um hobby. Bota isso na cabeça. Alguém que tira tudo do bolso e alguém que tem um hobby. Um profissional. Alguém que tem um negócio. Ele usa o cliente, os seguidores, os apoiadores para pagar as coisas para ele. Isso é um jeito profissional de negócio de fazer as coisas. Então, quando você vai fazer seu clipe, você tem que ter um público que está pronto a pagar esse clipe. Muito importante isso. Por isso também, se você quer fazer um financiamento coletivo, que você precise divulgar o tempo inteiro. Muitas pessoas fazem financiamento coletivo que não funciona. Por quê? Porque elas não divulgaram. É que nem um lançamento de música. Vai lá, bota a campanha em rodar. Não faz lançamento, não faz pré-lançamento. Ninguém apoia. Aí começa o desespero, começa a encher o saco de todo mundo. Mandando WhatsApp, mandando DM no Instagram. Não, gente. Financiamento coletivo é igual lançamento de música. Tem um pré-lançamento, tem anúncios, tem toda uma história que você vai contar, uma narrativa. E isso aqui vai dar muito bom. Então, primeira coisa. O dinheiro do videoclipe não tem que sair do seu bolso. Ele tem que sair do bolso dos seus apoiadores, dos seus seguidores. Segunda coisa. O teu primeiro videoclipe, ou os teus videoclipes, os teus videoclipes, os teus clipes não precisam ser muito caros, especialmente no comércio. Se você nunca fez um videoclipe da vida, o teu primeiro não precisa e não deveria custar 15, 20, 30 mil reais. Eu vejo muito isso. Nas redes sociais, as pessoas me falam, Ah, Jackson, mas na minha cidade, os produtores de vídeos estão me pedindo um dinheiro absurdo. Não, eles estão pedindo dinheiro que eles acham que é normal. Só que você não está entendendo que não é com eles que tu tem que fazer teu primeiro videoclipe. De repente, tu vai fazer com celular. De repente, tu vai fazer com uma câmera alugada. Mas o teu primeiro videoclipe, especialmente o primeiro, ele vai custar o dinheiro que você tem. Na verdade, o dinheiro que você conseguiu dos seus apoiadores. Mas não vai custar 30 mil reais. Você não precisa de um clipe de 30 mil reais para começar. É por isso que eu falo para vocês que o dinheiro não é o problema. Antigamente era. Você não ia fazer qualquer coisa sem uma fortuna que você ia investir na sua música. Hoje em dia não é mais o caso. Eu tenho alunos que fizeram vídeos muito legais com o celular. Enfim, isso aqui é conhecido. Tem várias pessoas, até artistas grandes que estão fazendo esse tipo de videoclipe. Então, você tem que entender que o teu orçamento vai aumentar com a sua carreira. Quando você vai ser, sei lá, um artista internacional com shows em cinco continentes, aí sim tu vai precisar de um super diretor de um videoclipe famoso, vai precisar de um estilista, de todo um negócio. Mas no teu primeiro não precisa. Faz um videoclipe como você tem ou com o dinheiro dos seus apoiadores e comece a rodar teus primeiros lançamentos. Isso aqui vai te levar muito mais longe do que esperar não fazer do nada porque você não tem 15, 20, 30 mil reais para fazer um clipe. Certo? Isso aqui vale para a gravação da tua música. Enfim, vale para tudo. Para o teu primeiro show. Comece pequeno e cresce rápido. Hoje em dia, isso aqui é o lembre da internet. Você tem que entender isso. Internet é começar pequeno e crescer rápido. As pessoas que têm sucesso hoje em dia é exatamente isso que elas fazem. Tá? Então, vamos resumir tudo o que a gente falou. Um, entender que se você quer que as pessoas escutem tua música, você precisa fazer um lançamento e não simplesmente jogar tua música lá nas plataformas e tchau, vocês são do mapa. Dois, se você quer ter sucesso com as plataformas de streaming, você precisa entender as ferramentas dessas plataformas. Você precisa escutar música, você precisa ter essas plataformas no teu celular, você precisa se apropriar dessas ferramentas. Três, focar no pré-lançamento, investir em anúncios, se comunicar o mais cedo possível com o seu público. Quatro, ter um videoclipe da melhor forma possível que você quer, com o maior carinho, não precisa ser caro. E isso aqui vai te levar muito mais longe. Ah, uma dica cinco. Faça lançamentos regularmente, porque cada lançamento vai ficar crescendo. Nada de fazer um hoje e esperar dois anos para fazer o outro. Certo? É isso aqui. Espero que você gostou. Espero que você assinou o canal. Espero que você dê o like. Espero que você comentou. E a gente se vê num próximo vídeo. Fui! Fui!